Bitelo, tá? Bitelo. O que que há com Bitelo? Por que que eu fiquei meio bravo no começo da live? Porque o comentário do nosso seguidor falou que a gente, ou dando a entender, que a gente tiraria do nada uma questão com Bitelo. Não, não é do nada, tá? Tem uma questão que o Léo Nascimento trouxe em um vídeo que tá aqui, no canal da Rádio Pachola, só olhar, tem um vídeo aqui no canal da Pachola, onde o Léo Nascimento fala assim, ó, o Bitelo hoje, tá? É a principal peça, é a principal peça para sair do time do Grêmio. Por quê? Era um dos jogadores mais destacados, um dos jogadores mais destacados desse atual elenco, tá? É um jovem, só que ele teve atuação prioritariamente na Série B, no Campeonato Brasileiro. E agora, nesse começo de 2013, ele tá ganhando um pouco mais de destaque. O que acontece com o Bitelo? O Bitelo vem recebendo bastante sondagem, né? Bastante sondagem de clubes da Europa. Não se tem ainda algo concreto com o Bitelo, tá? Mas se tem muitas sondagens com o Bitelinho. Dentro disso, tem até uma questão de planejamento do próprio jogador, né? De quando ir pra Europa, como vai pra Europa, né? Porque é inegável que todo jogador jovem tem esse interesse de jogar fora do país, né? É muito difícil o jogador que não quer jogar fora do Brasil, principalmente indo lá pro velho continente. Dentro disso, a janela, talvez a primeira janela, pra uma saída do Bitelo, seja essa do meio do ano, tá? Perguntaram ali no chat se seria sair agora ou no meio do ano. Com as sondagens que se tem e a possibilidade de saída, e como a janela mais forte da Europa é a do meio do ano, é possível que haja uma saída do Bitelo. Por que eu preciso falar que é possível? Porque eu não posso cravar uma saída, evidentemente. Mas também, por que isso se torna relevante, se torna uma notícia? Porque dos jogadores possíveis pra sair, ele é o tal do cheque em branco, né? É o jogador que é a primeira peça. É o jogador que tem mais destaque, numa posição mais avançada do campo. É jovem, né? É um atleta que vem se destacando. Um atleta dinâmico, que tem a ver com o futebol europeu. Então, assim, ele tem todas as credenciais pra ser um atleta de saída. Repito, não foi do nada isso, tá? Há sondagens, a procura pelo Bitelo. E ele, por ser um dos jogadores mais destacados e mais jovens, é talvez a primeira ficha, a primeira peça que vai poder sofrer com a procura da Europa pra ir pra fora do país, meu querido Leonardo Underline Oberher. E, sinceramente, César, eu torço pra que seja vendido, tá? Eu sei que é importante pro elenco, eu sei que é importante pro sistema de jogo, mas o Bitelo tem essa questão do mercado, a gente não pode também esconder o sol com a peneira e achar que o Grêmio não precisa de dinheiro. O Bitelo talvez seja, de fato, o maior valor agregado que o Grêmio tem, ainda é um jogador jovem, é um jogador mais decisivo, que nesse momento tá mostrando que joga em mais de uma função, isso é importante também pra quem olha o Bitelo como jogador. Tem mercado na Europa, eu acho que ainda não pega um grande clube da Europa, claro, mas pode chegar no mercado alternativo, no mercado de segunda prateleira, talvez, da Europa. E isso pode acabar agregando até mesmo pro Grêmio, trazer novamente o Grêmio, os jogadores do Grêmio, pra uma vitrina internacional. Então, eu acho que isso vai ser importante também pra carreira de jogador, claro, mas é importante pro Grêmio também mostrar que o Grêmio tá de volta, que o Grêmio tá formando jogadores, assim como lá atrás formou o Arthur, assim como lá atrás formou o Marcelo Gros, que foi vendido por uma Babilônia de dinheiro pra quem compra um goleiro de 30 e poucos anos, que forma jogadores e traz de novo, né, esse estigma pra dentro do mercado. Do ponto de vista técnico do dentro do campo, claro, a gente vai precisar reforçar o elenco, caso o Bitelo saia, mas talvez seja importante, seja importante que ele saia, talvez dê oportunidade pra outro jogador da base surgir, ou até mesmo trazer algum outro jogador pra mudar o esquema. Então, eu acho que acaba sendo bom pra ele, acaba sendo bom pro Grêmio. Claro, a gente adoraria que ele ficasse aqui pra sempre e que fosse ídolo aqui o mais tempo possível, mas eu não vejo a curto prazo o Bitelo dando essa resposta, eu não vejo a curto prazo essa situação, e daí, dali a pouco, a gente mantém o Bitelo aqui por mais dois, três, quatro anos, que nem fizeram com o Ferreira, e aí o Ferreira tá aí, né? Então, pô, não vamos trancar também a carreira do Grêmio, se chegar uma proposta boa pra gente, boa pro jogador, tchau, um abraço, tamo junto, obrigado por ter jogado a Série B conosco. E outra, né, Babton, o Giovanni Franzen coloca aqui, e outra, o Guerra já avisou que tem que vender, né? Se tem essa informação, é sabido, né, de modo geral, que o Grêmio tem uma dificuldade financeira ainda, por mais que a gente tenha melhorado bastante no começo desse ano, trazido vários jogadores e tal, outro ânimo e tudo mais, blá, 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 o Grêmio tem uma dificuldade financeira e o Grêmio nunca escondeu, e não é agora que vai esconder também, né? É, eu sou um dos caras que bate muito nessa tecla, né, Cezinha, de que o Grêmio não tem grana, mas confesso pra vocês que eu não queria sair do Bitello, tá? Eu sei, ali até o BRX lembra, né? Fazia horas que não aparecia, aliás, o BRX, 23 anos, né? O Léo sempre é um cara que falava muito isso sobre o Ferreira, talvez fique difícil vender mais pra frente, sim, mas será que não dá pra vender um dos goleiros? Sei lá, será que não dá pra cobrar umas dívidas aí? Vender uma outra gurizada? Porque nós temos pouca mostragem até agora do Grêmio de 2023, mas as mostragens até agora são muito positivas, e o Bitello é fundamental nela, né? E aí, começo de ano, a gente já pensar numa reposição, eu queria esperar mais, se fosse possível, óbvio, eu sei que a janela do meio do ano é a maior janela pra Europa e tal, se puder esperar até o final do ano, né? E aí sim, o Grêmio teria, sei lá, com uma premiação de alguma colocação no Campeonato Brasileiro, pra Libertadores do ano que vem e tal, melhor estruturado nas dívidas, pra poder também trazer alguém à altura de Bitello, se pudesse fazer isso. Ah, eu queria muito, César. Tchau. 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 Obrigado.